Provando que pais vão direto pro céu Gente, perdi até o raciocínio KKKKK Ih, se machucou Pedro, meu Deus Pedro, não passa a mão Ai, gente Atrapalhando as brincadeiras do patinho O que eles tão fazendo, Sueli? Ah, eles tão fazendo um ritual aqui Pedro, eles vão, sabeu? Deixa isso aí Tira a mão, Pedro Pica, eles tão Fazendo o ritual dos patos Pedro Atrapalhando a situação Tô tomando vacina Que vacina? Ele tirou a locagem do ovo Ele tirou a pele do ovo Meu Deus do céu Vamos pra lá ver outras coisas? O Pedro E o Pedro olhando embaixo Meu Deus Ele comeu o pelo um do outro Meu filho, comeu Comeu o pelo do outro Deixa os patos aí sossegados Não, olha só Como que eu explicaria? Tem uma amiga que falou Que adotou o nosso linguajar Com os filhos dela, né? É, ela fala Que agora fala brincadeiras profundas Exatamente A melhor forma de explicar Para as crianças O que a mamãe vai fazer? Brincar profundamente com o papai Brincadeiras profundas O barulho que mais me preocupa É o silêncio Consigo entender por quê? Tá fazendo um M Eu que não tenho um filho Tenho medo de criança em silêncio? Ah É ovo Ah, ela tá fazendo um omelete Para a família almoçar Ah, é para ajudar a mãe, gente Tá ajudando muito Uma receita própria Tem aqui, ó Ó, tá no chão A colher de pão Nossa Ali, ó Ali, ó Eita, que delícia O ovo tá baratinho, né? Gente, ela não tá aprontando Ela não tá fazendo nada É, omelete Para o almoço E jantar com esses ovos aí Simples E meu marido que não pensou E fez o favor De ensinar um palavrão Para o nosso filho E aí, esse sou eu Gente, meu filho Não pode andar comigo E meu marido que não pensou E fez o favor De ensinar um palavrão Para o nosso filho Vai dar merda Isso aí, filho Vai dar merda Vini Ai, já era Vai dar merda Já Já era Nunca mais a criança Para de falar Ele não ensinou Foi sem querer, né? Foi sem querer Aí você fala Aquilo que a criança Tem que aprender Não aprende Não aprende mais Quando sai uma palavrinha Vamos combinar Essa palavra aí Nem é palavrão É a mais suave É palavrão Onde você mora? Na minha família Eu não considero não Aqui no Rio não é Aqui no Rio Ele tá acostumado a coisas mais Coisas mais pesadas Quando você divide o copo Com o seu filho Papai, me dá um pouquinho de água Ah, que fofinho Pior que é isso mesmo Criança suja o copo todinho É porque não consegue, gente Não consegue só... Não sei E essa daqui que resolveu também fazer uma receitinha para a mãe Olha que delícia O que é isso na sua boca? Me conta O que você tava fazendo? Me conta lá Eu tava comendo té Eu tô comendo A água do cachorro Eu tava tomando água do cachorro E comendo té Eu tava comendo chocolate quente com arroz E com água do cachorro Eu tava comendo chocolate quente Você que eu comendo Ai, que fofinho Você apronta uma, Thalita Não Sim Não Não Tá certo fazer isso? Sim Meu pai vai ficar babo com você Ai, caramba A mamãe não pode falar com você? Nem dá bronca na neném, então? Não Pode beber água do cachorro e comer terra? Eu tô fazendo chocolate quente E continua É? Aí virou um chocolate quente, ó A água do cachorro com a terra Ficou uma delicinha Delícia, mamãe Você quer um pouquinho, mamãe? Vai entrar com o cachorro Olha, para de lamber a terra do cachorro Você não vai fazer mais isso, combinado? Combinado? Não, tu passou a confiança E o papai não vai brigar com a mamãe Porque a mamãe tá lhe ensinando as coisas corretas Você entendeu? Que culpa, mamãe Lindinho Gente E a mãe foi direto E a mãe foi direto Dá um remedinho Olha, ela começou no choro E ela foi indo para o riso Sabe, mano? Eu não tô preparado para as crianças Porque as crianças têm O cachorro Já estão avançadas Muito avançado É só explicar Que a criança entende Mais ou menos Depende do assunto, né? Ai, mas é só explicar Que a criança entende Tá bom Então vem cá Vem cá comigo Meu filho chegou em casa E ele tem mania Eu acho que é uma mania de homem De fazer co... Mania de homem Não dá pra entender Tá, eu não sou assim não Ai, ok Tô jogando lixo lá fora Ele sai do banheiro e faz assim Vou com você Eu falei, filho, não pode Você tá pelado Ele falou, eu não estou pelado Eu falei, filho, você está pelado Você não pode sair assim Ninguém pode te ver assim Ai, ele falou Eu estou de meia Ai, eu falei, filho, então Você tá pelado de meia Ele falou, então Eu não tô pelado Eu tô de meia Ai, eu não tive muita argumentação Eu falei, filho, você tá pelado Ele falou, então tá bom Liga o chuveiro pra mim Só pra recapitular Que meu filho tem 3 anos de idade Falei, você vai tomar banho agora? Ele falou, vou Vou entrar de meia Eu falei, não Você não vai entrar de meia Não se toma banho de meia Ele falou assim Ué, mas não se toma banho Mas eu tô pelado Não usou essa palavra Não se toma, né Mas eu tô pelado Então eu posso entrar na água de meia Meu Deus Se eu tô pelado de meia E aí eu não tive mais argumentos Eu não tive mais argumentos Porque se ele tá de meia Ele não tá pelado completamente Tenso Suelen Eu sei como que eu resolvo Entra porque eu quero É, mas do que os pais faziam, né Desculpa, mas Não, vou falar assim Você está mostrando as partes íntimas E isso é estar pelado Bom, a criança de 3 anos Tá nem aí pra isso, Suelen Tá, mas ele Tá nem aí Mas enfim Mas enfim, eu tentaria desse jeito Pra tentar Ó, a filósofa explicando aqui, ó Muito pelado para ir à rua Pouco pelado para tomar banho KKKKK E a criança simplesmente ignorou a resposta Muito bom, muito bom, muito bom Eu quero menina Porque menina é mais tranquilo Mentira Mentira, gente É verdade Algumas fogem do padrão Não, eu já vi umas meninas que Não, tem sim As que fogem do padrão Mentira, mentira Mas na maioria é verdade Mas vamos ver se o menino é mais tranquilo Vamos ver aqui, ó A mãe não pode nem piscar Quem te deu esse ovo? Vai guardar, vai Esse foi o grande problema? Ah, tá reclamando de barriga cheia, né? Tá explicado O pai da criança deixou o pente de ovo bem ali Ah, imagina Deus, que põe a mão, Senhor Jesus da... Deu uma rachada Só rachada Mas olha só, esse é o problema A mamãe vai brigar Pelo amor de Deus Pode ser O que foi isso, gente? Pelo amor de Deus Perdi a conta Mas, nossa, esse vídeo foi de zero assim Muito rápido Gente, ela gritando, foi tudo Parece que ela viu um filme de terror O cachorrinho lamendo ovo Lamendo ovo É bom, é proteico, né? Mano, enfim, né? Enfim Menina é mais tranquilo? Toma aí a tranquilidade que você tanto quis Você sempre quis a tranquilidade E é isso Está provado que os pais vão direto para o céu Gostou do vídeo? Já sabe Chama o Mike aí Já sabe, né? Tem que mandar essa alegria para os outros E é isso Beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau